Dólar teve alta de 1,16%, cotado em R$ 5,45. Já o principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira encerrou em queda de 0,25%, aos 122.331 pontos. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aceita a decisão do Copom de manter a taxa básica de juros no Brasil em 10,5%. Salve, Trindade! Salve, muito boa noite. Olha, ao contrário do próprio presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aceita muito bem a decisão do Banco Central, da diretoria por unanimidade, na manutenção dos juros em 10,5%. A novidade agora é a divulgação da ata da reunião. E a ata ficou ali muito coerente com o que disse o comunicado logo depois da decisão da manutenção dos juros. Com isso, o presidente Lula fica isolado naquela teimosia sobre os juros. Acreditem, mas no governo Lula, no governo anterior, o vice-presidente José Lencar é quem bradava, os juros estão impedindo o crescimento do país, atrapalha os empresários e funcionava como uma espécie de grilo falante do governo, ou seja, aquele que dá os recados certos. Mas agora o próprio presidente Lula que está brigando contra as taxas de juros. Agora o presidente do Banco Central é nomeado pelo presidente anterior, é assim, é a regra, um mandato de quatro anos. E logo depois, no ano que vem, terá um novo presidente do Banco Central já indicado pelo presidente Lula. Aí vem a grande pergunta, será um presidente técnico indicado politicamente ou um presidente do Banco Central político? Aí volta aquela desconfiança geral do mercado, né? O certo é o seguinte, há uma grande preocupação, isso é a realidade, da volta de inflação no país. Alguns setores apresentam uma inflação resistente que não cai, mesmo com juros altos. E prestes a 30 anos do plano real, que acabou com esse monstro chamado inflação, é bom mesmo colocar as barbas de molho, né? Lembra, o dinheiro derretia todos os dias. De Brasília, José Maria Trindade.